Eu não aguento mais, eu já falei pra você, não vem atrás de mim, solta, solta, não me toca, eu não tenho medo de você, pra mim, você morreu. Pelo amor de Deus, larga a Jéssica, deixa ela, sai, deixa, tá amarrado, repreendido, não me enxergue, botar de me sabatear. Sai, 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 calma, 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 o que que é isso, o que que houve? Não, eu tô aqui te ajudando, né, porque você é que tá com encosto, eu tô botando ele pra correr, tô botando pra fora. Não, gente, não é nada disso, é que eu tô ensaiando pro meu cursinho de teatro. Ah, tá, eu achei que você tava com encosto. Não, ai, tá vendo? Sinal de que eu sou boa atriz. Não, e mente bem também, né, por isso que convenceu. Terezinha, eu estou estudando pro meu papel. Ah, o que, de televisão? Adoro, coisa que eu gosto de ver, série de comédia, que tem sacanagem, não é o que eu gosto de sacanagem? E gosto de série também, que é série antiga, CDF, que tem sacanagem, adoro. Não, não, é teatro mesmo. No suporto, Jéssica, no suporto teatro. Você chega no teatro assim, tem sempre duas atrizes, uma sentada na sua foto, uma sentada na poltrona e o pessoal olhando pra eles. Ah! 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 Ah!